Fala aí manos, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Vocês já viram no título do que se trata Só explicando a história O celular da Giovanna quebrou E o preço do conceito do celular dela era praticamente comprar um celular novo Eu já vim há um tempo querendo comprar um celular novo Pra poder trazer algumas gravações externas em 4K Eu queria também mais espaço de memória e tal E aí, por isso que eu decidi comprar o iPhone 6S, jovem, sim Olha que coisa bonita essa caixinha, pois é Então vou fazer uma box pra vocês Eu escolhi da cor dourada, porque se é pra ostentar, vamos tentar Eu ia esperar lançar o iPhone 7 Essa é a verdade, eu ia provavelmente pegar o iPhone 7 Mas calhou do iPhone 6, do celular da Giovanna quebrar E aí, no lugar dela, paga o conceito dela E ela deu dinheiro pra mim E eu comprei um celular, um iPhone 6S E ela ficou com o meu iPhone 6 Ok? Espero que gostem do Unbox Eu tô soltando aqui, ó É só um laquezinho E vamos abrir ele Tá aqui, um lacradozinho bonito Será que esse ângulo é o melhor pra gravar isso aqui? Ou seja, deixa eu tentar, galera Eu vou improvisar, ele é muito claro, né E como as luzes se refletem, ele fica mais claro aí Então eu vou escurecer a minha cara, que é o de menos E vou deixar ele um pouquinho mais visível Beleza? Comprei o modelo 64GB, não comprei o Plus Porque eu não sei se eu ia me acostumar tão facilmente com o tamanho Aqui já tá Aqui já tá Que bonito! Eu escureci mesmo Ele fica mais bonito Ele fica bem soltinho na caixa Se você vacilar pra mostrar no Unbox, ele cai A película dele tá aqui atrás Ele tá com uma película protegendo aqui Ele é da cor dourada Dourada que vale mais do que, né? Dinheiro, ouro e tal Eu falei, porra, tinha ele Tinha um cinza mais escuro E tinha o rosa, né? Tipo um salmão Eu optei pelo dourado aqui, né? Olha só, amigos, como brilha Tá com a películazinha aqui, ó Opa, vou tirar Porque sim, eu gosto de usar o celular Dá até o talo mesmo Pessoal, sempre come o meu cu Porque eu não gosto de usar capinha Eu não gosto porque esquenta pra cacete E eu só coloco película normalmente Porque eu vou ter que comprar, inclusive Nossa, eu esqueci de comprar Eu tava na rua e devia ter comprado, né? Idiota, mas tudo bem Aqui está o iPhone Vamos ver o que antes de pegar o brinquedinho Vamos ver o que mais vem na caixa Deixa eu ver o que mandou o puxinho aqui, ó Do iPhone Atrás ele vem um Designed by Apple California Vamos ver o que tem nesse papelote aqui Ah, tá Aqui está a chavinha dele, né? Pra abrir, pra colocar o chip Aqui tem os botõezinhos externos Então, onde estão os botões de volume Onde estão essas paradinhas, beleza? Aqui vem aquele velho adesivo da ostentação Que eu acho que tem burrice Colar essa parada, por exemplo, no carro Eu sei, fica muito bonito Eu achei ele muito bonito também Mas é porque num país que no Brasil Você não quer que as pessoas na rua Saibam que você tem alguma coisa da Apple Independente do que for É um... Oi, meu assalto! Esse negócio E aqui não tem mais nada Que a chavinha Bom, vamos continuar então aqui na caixinha Tem, obviamente, os selinhos da Natal E dentro dele vem Tomadinha Fone de ouvido, certo? E o carregador A entrada dele é a mesma que do iPhone 6 Isso vai me ajudar pra caramba Principalmente porque eu vou gravar gameplays aqui, né? Que as gameplays do Clash passam a ser aqui agora E espero que eu não perca a minha conta Mas acho que não Porque normalmente a Apple sincroniza tudo Eu gosto bastante do fone da Apple Eu gosto bastante Eu não gosto muito desse carregador aqui da Apple Eu acho ele meio bosta Porque ele fica meio largo na tomada, tá ligado? Então, tipo, se for uma tomada atrás de algum móvel Pega e solta Então, se tivesse alguma coisa pra reclamar aí Pra falar mal Eu só falaria disso Fora isso, eu gosto bastante dos produtos É, eu não tenho muito esse negócio de marca não Mas eu emocionais que eu gosto bastante do iPhone E desde que eu comprei e tal E eu tenho muito carinho por outras marcas de celular também Até porque eu já tive da maioria das marcas Mas eu fiz questão de pegar esse iPhone também Pela filmagem em 4K e tal Então vai ter alguns vídeos agora que vão ser em 4K Vocês vão comprar comigo a primeira vez que eu vou ligar Então, ó, segurei Ah, mas eu liguei sem o chip Que burro, né? Mas enfim, o box tá feito O aparelho, como eu falei, é dourado Vai ter vídeo em 4K Eu vou ver se eu trago amanhã um vlog Falando sobre qualquer merda em 4K Só pra poder gravar um vlog em 4K E também pra testar o microfone dele Beleza, mano? Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Albo ali deixando seu joinha, seu favorito Aqui, ó Hello Rola, rola? Ah, rola! Isso aí, molecada Se você gostou do vídeo não esquece de avaliar o estilo Seu joinha, seu favorito Eu espero vocês numa próxima Eu vou brincar um pouquinho com o meu iPhone É melhor ter gameplay dele Hoje, inclusive, não ter gameplay Porque fiquei no processo de troca e tal Enfim, configurar Amanhã tem mais E eu acho que eu trago um vlog em 4K amanhã Pra vocês verem a diferença Beleza? A gente compara essa câmera profissional com o vlog 4K Vai ficar bem legal a comparação Vai dar pra brincar Beleza, mano? É isso aí, muito obrigado Um beijinho na bom dia de vocês Espero vocês na próxima Até lá E valeu!